Vamos lá para mais uma resenha no canal, encontrou-se cara a cara com o principal repórter da Globo, Gabigol não se cala sobre treta, fala abertamente e sua resposta surpreendente ganha repercussão na internet, sei que é chato ficar pedindo mas já vão se inscrevendo no nosso canal. Para não perder nada por aqui, vamos ao que interessa na noite desta quinta-feira, 1, o Flamengo triunfou sobre o Fluminense por 2 a 0, assegurando sua presença nas quartas de final da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Jarraz Caeta e Gabigol, um no primeiro tempo e outro na segunda etapa. Essa vitória proporcionou um alívio ao Flamengo, que enfrentava uma atmosfera turbulenta de acordo com os recentes relatos. Durante a entrevista pós-jogo, Gabigol abordou esse tema e foi questionado sobre a partida e se a vitória poderia representar uma mudança significativa na temporada. O camisa 10 do Flamengo não poupou palavras e expressou sua insatisfação ao vivo, direcionando críticas à imprensa e as notícias sobre os bastidores. Suas críticas até mesmo envolveram o programa de televisão Big Brother Brasil e uma analogia com uma massa de pão, abre aspas, vocês da imprensa criam um monte de M. Na cabeça do torcedor, e o torcedor vem desconfiado para o Maracanã. Você é repórter, também falou, tem problema da gente com vocês da imprensa. Tem problema da gente com vocês da imprensa. Porque vocês da imprensa criam coisas na cabeça do torcedor. O Flamengo é sempre o nosso amor. A gente está lá todos os dias para correr pelo Flamengo. O Flamengo não é Big Brother, com câmeras 24 horas e fofocas. O Flamengo é o maior clube do Brasil, onde tem jogadores atrás dos seus sonhos e principalmente dos sonhos do clube. Não é pão que coloca massa e sai na hora. O Abel está há três anos no Palmeiras, o Diniz está há muito tempo. E dá para ver a diferença dos times deles. Tem que haver cobrança, mas cobrança justa. Isso não é Big Brother, isso é Flamengo, disse Gabigol em resposta ao jornalista Eric Faria. Deixem suas opiniões nos comentários para mim. O que vocês acharam da vitória do Mengão, em cima do Fluminense, gostaram? E da declaração do Gabigol? Ele está certo no que falou? A imprensa distorce as coisas que acontecem, colocando os jogadores contra a torcida? Também deixe aquele like e se inscreva no canal, obrigado pela audiência. E já vamos deixar também para você outro vídeo na tela, com outra notícia quentinha para vocês. Agradeço pela audiência e trarei qualquer novidade em primeira mão. Se quiserem entrar no grupo do WhatsApp para trocar uma ideia sobre o Mengão, vou deixar o link na descrição do vídeo. Para vocês um beijo da Soraya. E aí E aí